O que é que vai? Vai, vai atrás, pega oi, vamos! É tipo? Ah, não, é, vai todo mundo baixo. Todo mundo baixo. Na verdade, tá... Tá, oito perros. Vem lá, vamo, meu Deus, meu Deus! Ah, não! Vem lá atrás, lá atrás! Opa, aí, ó. Vem a feita, o que é que vai? Vai, vai, vai! Vem lá atrás! 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 Vem lá atrás!